Então galera, chegou o grande dia para a gente montar o aquário do nosso Polipterus Ornatipins, tá? Então eu estou muito empolgado com essa montagem. Apesar de ser uma montagem muito simples, até porque o aquário não é tão grande assim para ele, tendo em vista que ele vai ficar lá temporariamente, nós vamos colocar alguma coisa ali como substrato, alguns troncos pequenos também, só para deixar o ambiente mais natural possível e bem confortável para ele, tá? Até porque ele é um cara grande, vai precisar nadar, é um peixe que gosta de nadar. Temos que tomar cuidado também com relação à superfície, porque é um peixe saltador. Então vocês imaginem um peixe de 42 centímetros saltando para fora do aquário. Pois é, é um negócio complicado, né pessoal? Então a gente vai agora ali fazer a montagem, tá? Espero muito que vocês gostem. E aí já eu peço para vocês o like, caso vocês estejam gostando do vídeo, e comentem aqui embaixo o que vocês estão achando também, tá? Então, sem mais delongas, vamos lá para a montagem. Bom, então meus amigos e amigas, chegamos no momento agora da montagem do aquário do Polipterus Ornatipinis, que vai ficar aqui temporariamente. É um aquário aí, para quem não se lembra, ele tem 1x50,50, tá? Então é uma boa litragem aí para ele viver tranquilamente. E vamos colocar agora o nosso querido substrato, tá? Amanhã, segunda-feira, irei apresentar a vocês o peixe mais esperado aqui no canal. Então, segunda e terça-feira, tenho certeza que tem muita coisa legal por vir. Esse aquário aqui, como ele é temporário com o Polipterus, vai servir para mais peixe no futuro. Ele vai compor a nossa fish room aí, né? Então eu não sei ainda o que eu vou colocar aqui, mas eu quero colocar algo bem legal, tá? Vou colocar os troncos aqui. Aí, ó, coloquei os troncos. Nada muito, ó, nossa, que tronco gigante. Até por causa do espaço, né? Esses troncos aqui, para aquários muito menores, são troncos pequenos. Mas é só para a gente ornar aqui, fica um negócio bem legal, tá? Agora nós vamos encher com água. Parte bem legal, né? Então, vai demorar um pouquinho. Mas a gente vai pegar a água ali do laguinho e já, já, nós vamos mostrar aqui para vocês o resultado. Valeu? Então, aguardem aí. Então, aguardem aí. Então, galera, terminamos de encher. Colocamos a água do nosso laguinho. Colocamos um pouco também de água batida do galão, para poder equilibrar um pouco. Senão, eu ia tirar muita água do nosso laguinho, né? Já que o nosso laguinho tem 500 litros, a gente não podia tirar a metade dele só para poder encher aqui e depois repor. Então, para não desequilibrar muito o nosso sistema lá do laguinho, colocamos alguma parte dele aqui e o restante do nosso galão de 100 litros, que é uma água que eu já deixo batendo justamente para fazer TPAs, tá? A água está levemente cor de chá, normal, por causa do laguinho, que ele tinha troncos lá dentro que eu deixava para afundar. Mas não tem problema, eu gosto desse efeito. E agora que está cheio, nós vamos colocar o nosso sistema de filtragem, que vai ser aquele filtro que eu mostrei para vocês ontem, para quem não viu ou deixar no card acima, que é um Tidal 110 da Siquem, tá? Um filtro excelente que eu vou pegar agora aqui, tá? Espera aí. Então, esse aqui é o filtro que nós vamos utilizar, que é o Tidal 110, tá? Vou colocar ali em cima do aquário agora. Aqui embaixo já tem uma espuma biológica, né? Que também serve como filtragem mecânica. Mas eu vou colocar também perlon, mídia biológica, inclusive mídias biológicas já cicladas, juntamente com as matrix que já vieram com esse filtro aqui, tá? Então a nossa filtragem vai ficar muito boa. E também vou colocar um pouco de carvão ativado. Prontinho, coloquei o Hang-On, coube certinho. Nós removemos uma tarisquinha de vidro que tinha aqui, igual essa daqui, que serve para colocar vidro em cima. Como nós não vamos utilizar vidro aqui em cima, e sim uma tela que eu vou colocar muito em breve, que vou até trazer para vocês como conteúdo aqui para o canal, tá? Então só aguardem aí que vem coisa legal também, com relação à tela. E aqui agora eu vou colocar perlon, mídia, carvão ativado, e vocês vão ver como vai ficar a montagem, tá? O que tem embaixo é a esponja biológica, tem um pouquinho de perlon embaixo também. Aqui tem várias mídias biológicas. Daqui para cá, todas são cicladas. Tem variedades aqui, tem bioglass, tem nanoring, tem um pouco de matrix também que eu tinha lá no laguinho já ciclada. Aqui são as matrix que já vieram no próprio filtro. Então uma camada bem densa de mídia biológica aqui, ó. Tem bastante coisa. Esse lado aqui também, ó. Então o que não falta aqui é mídia biológica, tá? E por cima eu vou terminar colocando mais perlon. Tá bom, galera? Então, já já vocês vão ver esse filtro em funcionamento juntamente aqui com o aquário cheio. E já começando a bater a água para o nosso grande morador que vai vir logo, logo. Valeu? Então, aguardem aí. Então, galera, tá aqui, ó, o funcionamento do nosso querido Tidal 110. Olha o tamanho da queda d'água dele. Vou botar a minha aqui, tá? Olha a mão da senhora aberta. Pequenininha lá, nem consegue chegar até o final. Olha o tamanho dessa filtragem, galera. É muita coisa. A minha quase também não chega, ó. Deve ter mais de 20 centímetros. Muito mais! Comprimento isso aqui. Então é bem grande. E como eu já mostrei para vocês, quando estava com as mídias, ó. Coloquei bastante perlon por cima também. Nossa, tem muito espaço, né? Tem, é muita coisa de perlon. Olha aqui. Nossa, impressora. É, parece que tem uma impressora mesmo. Vocês falaram e realmente parece. É bem grandão esse filtro. Toca tranquilo aí um aquário de 400 litros. Sendo que esse é muito menor. É 250. Então agora eu vou mostrar para vocês aqui a água, como está. Então está aqui, ó. A água está levemente com cor de chá. Devido ao laguinho. Mas não tem problema nenhum. O filtro daqui a pouco também vai tirar um pouco dessa água. Meio turva. Está levemente turva. Por causa da movimentação, né? A gente fica para lá e para cá com o balde. Ele mexe no substrato. Mexe ali no tronco também. Que vai soltando também a matéria orgânica dele. Então vai ficando um pouquinho turva. Mas daqui a pouco esse filtro aí vai começar a fazer o trabalho dele. Tem carvão ativado ali. Então até amanhã essa água vai estar bem mais limpinha. E amanhã não se esqueçam que é o grande dia, hein? Vamos buscar o nosso querido Shenlong. Onde ele vai viver aqui dentro. Então fiquem ligados que talvez, provavelmente na terça-feira, esse vídeo vai ao ar. Tá bom, galera? E amanhã a gente vai revelar qual é o peixe? Sim. Como eu falei para o pessoal aqui no início do vídeo. Amanhã será a grande revelação do peixe mais esperado daqui do canal. Vocês já devem saber, né? Vocês já devem saber. Então guardem. E acho que eles vão ter uma grande surpresa. Bom, vão ter uma surpresa. Então vocês vão ver que tem coisa muito legal além deles. Então vocês vão curtir pra caramba. Então já deixa aí anotado 7 horas, 19 horas, horário de Brasília. Amanhã vamos mostrar para vocês o peixe mais esperado daqui do canal. Valeu, galera? Então é isso. Um forte abraço a todos e até a próxima.